A renda dos patrões das maiores empresas britânicas aumentou duas vezes mais rápido do que a inflação neste ano. É o que aponta um estudo da consultoria PwC. Esta constatação alimenta críticas em meio à crise do custo de vida. Muitos defendem que em um contexto de inflação de mais de 10% no Reino Unido, essas quantias poderiam ser distribuídas de forma mais igualitária. Andrew Page, especialista em remuneração de executivos da PwC, detalha que o aumento da renda se deve em grande parte às crescentes bonificações após a reabertura das empresas e o retorno da demanda após a pandemia. A PwC especificou em nota que o rendimento médio dos administradores do FTSE 100, que reúne as 100 maiores valorizações da Bolsa de Londres subiu de R$ 3,2 milhões para R$ 3,9 milhões entre 2021 e 2022. A remuneração dos altos funcionários havia caído durante a pandemia, após as reduções de salário e gratificações, sejam elas voluntárias ou sob pressão de acionistas e investidores. Vários estudos afirmam que, desde então, os aumentos de renda dos diretores voltaram a crescer acentuadamente e está em níveis pré-pandêmicos. A renda de um executivo-chefe é equivalente a 100 vezes o salário de um trabalhador médio. Durante alguns meses, as greves para exigir salários melhores se multiplicaram diante da inflação generalizada no Reino Unido.